Se você está com um plano especial, vamos falar ao vivo com o repórter Tiago Mello, que vai trazer para nós detalhes a respeito dessa preocupação da Adias Pisa. Tiago, tomar banho de mar é bom, mas sim uma água doce para tirar o sal depois, até que não é muito bom não, né Tiago? Boa tarde. Boa tarde, Joelson e a todos que nos assistem. Tomar banho de mar é bom, mas tirar o sal depois é melhor ainda, né? Dá até um certo alívio, digamos assim. A Parnaíba, que é o município que abastece Luiz Corrêa também de água, produz, de acordo com a Gespisa, 43 milhões de litros d'água tratada diariamente. É suficiente para abastecer a cidade e também a vizinha Luiz Corrêa. Ocorre que nesse período de julho, especialmente na segunda quinzena, o número de pessoas lá em Luiz Corrêa se multiplica. São esperados 100 mil turistas, especialmente agora na segunda quinzena. E aí a demanda aumenta, a tendência é que possa faltar o produto. Para evitar essa falta, a Gespisa está com um planejamento e uma das ações é a aquisição de grupos geradores para funcionar lá no município de Luiz Corrêa. A gente passa a conversar com o superintendente operacional Moacir Gaioso. Boa tarde. E esses grupos geradores vão atuar de que forma? Boa tarde. Nós estamos colocando o grupo gerador, porque se a Eletrobras falhar com o fornecimento de energia, nós entraremos com o grupo gerador. Porque todo equipamento de bombeamento, nós já fizemos manutenção, nós já compramos equipamentos novos, já instalamos e temos reserva lá em Parnaíba para resolver o problema. Então, há soluções tanto no bombeamento como também na captação da água. A produção de água também vai aumentar? A produção não vai aumentar. Nós já temos essa quantidade. É o nosso máximo. Nós vamos fazer, devido à entrada de gente, mais de 100 mil pessoas nesse período, fazer um remanejamento. Então, quem tiver em sua casa um reservatório de 1.000 litros, 1.500 litros, não vai deixar de ter água em sua residência. Porque nós vamos bombear a água 24 horas por dia e fazer as manobras necessárias para jogar água em nenhum lugar ou no outro. Nós temos condições de dizer para você que não temos como fornecer em toda a torneira 24 horas por dia. Mas em toda a residência, durante o dia, no mínimo duas vezes você tem condições de encher seu reservatório. Então, o ideal é que se tenha um reservatório em casa. Sim, esse é o principal. Não existe nenhum lugar que você pode chegar e dizer eu tenho água 24 horas na minha torneira. Nós temos a situação do Nordeste aqui, Fortaleza, Recife, que faz revezamento também. Tem dia que tem, tem dia que não tem. Nós temos todo dia. Agora, 24 horas não. Mas nós vamos fazer esse sistema de rodízio para que você tenha em sua residência água no mínimo duas vezes por dia para encher seu reservatório. Fora de Luiz Correia, Barra Grande, por exemplo, o que está sendo feito? Barra Grande, nós temos uma bateria de poços onde nós temos equipamento reserva. Todos estão funcionando, foram dados manutenção. E nós estamos levando mais três equipamentos novos. Caso algum queime, a gente só vai retirar e coloca outro. A manutenção a gente faz posterior. Para não faltar, tem um intestício de água, nós vamos ter um equipamento novo para colocar. Tanto lá como Parnaíba, os equipamentos grandes que nós compramos, equipamento de R$ 340 mil, nós compramos e estamos instalados e temos reserva lá na cidade de Parnaíba. Tem pessoal também para atuar caso falte? Exatamente. Se houver algum problema, nós temos condições de colocar o equipamento imediatamente. Para isso, nós estamos mandando equipe. Já temos lá, ainda vai mais gente para esse período do segundo semestre, onde o consumo é maior. De que forma o consumidor deve se comportar também para evitar desperdício? O problema todos sabemos que é a volta da praia. A pessoa chega e vai lavar os cabelos, vai demorar, e gasta muita água. Se puder economizar neste horário, ótimo. Nós agradeceremos. Muito obrigado, Almoce Gaioso, superintendente operacional da GESPISA, pelas informações. Lembrando que a companhia disponibiliza um número de telefone 0800 para caso o consumidor fique sem água, entrar em contato para a solução do problema. O número é o 0800 086 8888. João Elson. Arrumar as malas, coloca no carro, que vai ter água lá no litoral para você também. Um abraço, Tiago. Olha.